Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo Pra pedir o like de vocês agora Porque é muito importante mesmo Pra série continuar, beleza? Então, mano Vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo Porque é muito, muito, muito importante Mesmo, beleza? Bom, se você não For inscrito no canal, se inscreve Que é no botão de inscrever-se aí embaixo E ativa o sininho pra você não perder Nenhuma novidade que acontece aqui no canal Demorou, galera? Então é isso aí Fiquem com o vídeo, conto com vocês Um beijo, um abraço pra vocês e fui! Ai, daqui a pouco Eu tenho que ir pra escola, mas Eu não aprendo nada naquela escola ninja Parece que eles não conseguem ensinar certo Parece que os senseis de hoje Não é igual do antigamente Olha esse sensei do meu pai, parece que ele era mó forte Eu vou dar uma volta na rua mesmo Ai, meu Deus do céu Que droga Ai, meu Deus, eu quero muito ficar forte, meu Deus do céu Oi, tiozinho Olá, tudo bem? Não Quem é você? Ai, eu sou o Boruto E você? Eu sou o Sasuke Você me conhece? Sasuke? É Sou amigo do seu pai Mas Você é o Sasuke? Sou Você que ajudou meu pai na guerra ninja Você sabe sobre mim? O seu pai contou sobre mim? Sim, sim, sim Só que ele fala que ele é mais forte que você Ah, isso é mentira, hein? Isso é mentira Ah, eu te vi na vila já E eu que te apresentei pra sua filha Nossa Minha filha? Tu conhece minha filha? É, digamos que a gente estuda junto Nossa senhora E você é forte? Lógico que eu sou Eu sou mais forte que meu pai É isso, me lembra alguém, hein? Quem, 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 quem? O seu próprio pai O meu pai é muito forte mesmo, Sasuke Olha, ele é forte, mas não como eu Ai, meu Deus do céu Por que um olho seu é diferente do outro? É esse olho aqui, ó O Hinegan Você conhece? Não, eu nunca vi Ele é um olho muito, mas muito poderoso mesmo E esse, esse vermelho é o Sharingan Manga que é o Sharingan Ah, eu acho que eu tenho que te falar uma coisa, tio Sasuke Ah A sua filha meio que despertou o Sharingan dela já Sério? Sério Como que ela fez isso? O que aconteceu com ela, será? Ela não te contou, não? Não, o que que aconteceu? É que você nunca veio ver ela É quando ela viu, ela despertou o Sharingan dela Nossa senhora Mas, Sasuke, já que você é tão forte como você tá falando assim Me treina, por favor, me treina, por favor Claro que eu te treino, claro que eu te treino Sério, sério, sério Nossa, você é muito forte, meu Deus do céu Sério que você vai me treinar? Vou te treinar Vamos lá Essa é a espada Essa aqui é a katana Meu Deus, calma, calma, calma que eu achei a espada aí Não, não vou te bater não, relaxa É pra nós treinar Ah, tá bom, mas eu acho que se a gente treinar aqui no meio da vila Acho que a gente vai destruir tudo É verdade, vamos pra outro lugar então, vamos lá Mas, aconteceu alguma coisa que você tá aqui na vila? Você geralmente não mora aqui? Eu vim tratar uns negócios com o Naruto Ah, eu tô com medo disso, viu? Mas, Sasuke, você vai me treinar Daqui a algumas semanas tem um exame Chunin Eu preciso muito... Ai, fala pro meu pai que eu sou forte Eu preciso muito, 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 muito Nossa, você vai ficar muito, muito forte mesmo Você vai ver Nossa, eu vou ficar mais forte que a charada Vai, vai mesmo Ah, então vai, vamos me... Ai, meu Deus do céu, o Sasuke vai me treinar Vamos lá Ah, eu mal posso esperar Que tipo disso você vai me ensinar, Sasuke? Vai, 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 vai Muitas coisas, olha só Primeiro eu vou te dar essa espada aqui Essa katana, olha só Meu Deus, eu nunca te... Meu Deus, é uma katana É, eu usava muito quando eu era adolescente por aí Você já usou essa katana, Sasuke? Muito, muito, usei muito ela Você usou ela na Guerra Ninja? Usei Nossa, eu tenho uma espada que foi utilizada na Guerra Ninja Meu Deus do céu Eu aposto que você vai ser muito forte com ela, hein Nossa, eu vou guardar muito ela Nossa Que mais, que mais, Sasuke? Nossa, eu tô muito ansioso Meu Deus do céu Esse aqui Olha esse aqui Shidori Que jutsu é esse? É o Shidori É um jutsu de raio Ah Eu acho que tem uma... Ai Eu acho que tem uma foto em casa Você fazendo esse jutsu Ele é muito poderoso Mas de que elemento que ele é, o Shidori? Raio Fogo E raio Não Me ensina esse jutsu, por favor Hum Não sei se você pode Será que esse elemento é esse? Ah, eu não sei o que é meu elemento ainda O meu pai, ele controlava qual elemento Ele era o do vento Mas agora ele consegue todos, né? É, porque ele tem muitas bijus dentro dele Ele consegue tudo, meu O que é uma biju, o Sasuke? Minha mãe sempre falou que meu pai não tinha muito amigo Quando era criança Por quê? Porque quando ele era criança Ele era desprezado Porque todo mundo pensava Que ele tinha um monstro dentro dele Uma fera terrível Que era a raposa de nove caudas Você conhece? Ah, eu acho que tem uma foto Mas ele é o maior amigo do meu pai A Kurama, eu acho que é o nome dele Sim Todo mundo pensava que eles eram maus Mas só que ele era maltratado A raposa Eram animais que eram presos e usados Contra as pessoas na guerra Entendeu? Na guerra ninja Nossa Sim Meu Deus Mas agora todos sabem a verdade Seu pai, olha lá É o novo Hokage da vila É, mas ele não me dá mais atenção Meu pai, né? Ele deve ser muito ocupado Mas mesmo assim Ele devia te dar atenção, né? Mas e por que você não dá atenção pra sarada? Bom, eu tenho que viajar o mundo Descobrir coisas Coisas que estão pendentes sobre mim Mas a Sakura Cuida dela muito bem Mas... Ah, mas você vai me ensinar agora, Sasuke Você não vai viajar, não Tá Vou te ensinar Vou te ensinar Qual mais? Qual jutsu mais, você sabe? Se liga só Olha esse aqui Olha no chão aqui Que que é isso? Amateratsu Mas... O fogo Isso é um fogo? É um fogo É o fogo infinito do Amateratsu É do Sharingan Ah, mas eu não posso ter esse Eu não tenho o Sharingan Infelizmente você não pode ter esse Mas ele é muito poderoso A Sarada pode ter ele? Pode Se é um inimigo teu Usar isso contra você Cuidado, hein Como que eu escapo de um jutsu desse? Nossa, você tem que ter... Ah, não sei É muito poderoso É Nem eu sei Mas... Ah, qual mais? Qual mais? Sasuke, qual mais? Tem mais jutsu do clão, o Tira? Olha só Tem um do fogo aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá Olha só Vem pra cá Se você tá parado, vem cá Ah, e qual mais jutsu eu consigo aprender, Sasuke? Eu preciso saber mais, mais, mais Olha só, vem pra cá Vamos te mostrar um jutsu bem da hora Olha só, vem cá Qual, qual, qual? Jutsu bola de fogo Meu Deus Você sabe todo esse jutsu, Sasuke? Sim, ele é muito poderoso Ah, eu também quero Por favor, vai Me ensina, me ensina, me ensina Primeiro temos que descobrir qual alimento você é Ah, será que eu puxei o meu pai? Talvez você é do vento Mas ele é muito poderoso também O Rasengan, conhece? Ah, conheço Mas ele não é forte Ah, você vai ver Tem o Rasengan, Shuriken O Dama Rasengan Nossa, são muito poderosos Ai, mas e se eu puxar o clã Ryuga? Tô ferrado Hum, eles também são poderosos Você vai ver Ah, o Byakugan é tipo um Sharingan? É tipo um Sharingan E se você treinar muito Você pode ativar o segundo nível do Byakugan lá Ele é muito poderoso Nossa, eu vou me esforçar muito Mas tá, Sasuke Como que eu me defendo de alguns jutsus? Temos um jutsu muito poderoso aqui Que só os Uchiha tem Ah, mas eu não sou Uchiha Susano Meu Deus Olha isso aqui Deu muito trabalho pra seu pai Que que é isso? Que monstro gigante é esse? Esse é o Susano O Mas Ele é perfeito, né? Olha isso Uma defesa perfeita Ele que Meu Deus, eu tô impressionado Como você é forte, Sasuke Meu Deus Muitos anos de treinamento Mas Coisas Ah, mas e eu? Como que meu pai se defendia dos jutsus? Bom, ele tinha a raposa de nove caudas, né? Ele conseguia Fazer ela ser tipo um Susano dele Só que Ao invés de ser um Susano, é o Biju, né? Ah, eu entendi Tá, mas o que você vai me ensinar agora? Eu preciso aprender Você já me mostrou vários jutsus Mas eu preciso aprender Vamos ensinar A você ser forte Então vai, vai Como que eu começo? Vai, vai, vai Pegue sua espada Ai, peguei, peguei, peguei Vamos correndo, vamos lá Ai, meu Deus Tá, o que que eu vou aprender, Sasuke? Vai, vai, vai Bom, primeiro treinamento Você vai ter que usar suas armas ninjas Você tem que aprender a utilizá-las bem Entendeu? Ah, tipo Kunai e Shuriken? Melhorar a sua velocidade E sua agilidade Olha, pegue elas Nossa, mas você daqui é kunai explosiva Não vai explodir? Sim, mas eu tenho Essas aí é pra Caso aparecer algum inimigo, entendeu? Aham Tem essa aqui Pera aí, eu vou pegar agora as kunais normais Essas aqui são as kunais normais, ó Ah Tá, e onde que eu posso treinar? Aqui, ó Você vai ter que acertar todos os alvos aqui, ó Ai, tá bom, tá bom Ai, eu já fiquei sabendo, Sasuke O meu pai me contou Que o seu irmão ali era muito bom com isso Ele era muito, muito Ele era muito treinado e muito Esperto Mais esperto que todos nós Acho que Acho que ninguém era mais esperto que ele Ai, tá Eu vou tentar acertar os alvos vermelhos Ai Vamos ver Vamos ver se você não segue Ai, eu não sou tão bom não, Sasuke Ai, eu sou Nossa Tem que treinar Vamos lá Ah, achei de nenhuma Boa 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 Calma Aí Doa, boa, boa Olha, tô melhorando nisso Tô melhorando, tô melhorando Tá melhorando, tá melhorando Olha, olha, olha Opa Olha, consegui Consegui acertar todos Nossa senhora Olha, olha Olha Nossa, eu tô bom nisso já, Sasuke Não tô bom, acho que ainda não Mais ou menos Nossa senhora Vamos ver, vamos ver Olha, é a última, é a última É a última Mas tem que melhorar muito ainda, hein Ai, tá Eu vou melhorar Tá ficando de noite já É Eu posso contar pro meu pai Que tá me treinando Será que ele vai gostar? Vamos deixar como surpresa pra ele Será? Uhum Tá bom, na prova A Sarada pode saber? A Sarada pode Mas diz pra ela não contar Tá Tá bom, então, tá E vou pra casa E amanhã a gente continua o treinamento à noite Pode ser? Bom, então Tá bom, tchau, 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 Tio Sasuke Tchau Nossa, o Tio Sasuke, ele é muito forte Ele me mostrou o sussano dele Ele mostrou o Shidori O Amaterasu Meu Deus, ele é muito forte mesmo Mas tá Eu não posso contar pro meu pai Eu vou deixar isso em segredo Porque eu vou estar muito forte Pra mostrar pra ele Tá Ai, eu fiquei muito feliz Ele vai Eu vou ficar muito forte Ai, meu Deus